Iniciando a entrevista coletiva com o meia da equipe do Botafogo, Matheus Carvalho, autor do segundo gol na vitória diante do Atlético Cearense. Matheus, a primeira pergunta. Você já conquistou três acessos da Série C para a Série B e também da Série B para a Série A. Qual a receita nessa reta final para brigar pelo acesso? A receita é trabalhar muito, ter humildade, fazer o que a gente está fazendo. Que é sentar a bundinha no chão ali, tiver que dar carrinho, tiver que jogar feio para ganhar. Às vezes de 1 a 0, a gente conquista os três pontos, consegue o nosso objetivo. Graças a Deus eu tive essa felicidade de ter três acessos, dois da B e um da C. O último foi em 2019. Eu estou com saudade dessas conquistas. Sou um cara que eu entro em campo e venho para o clube com sede de vitória, com fome de vitória, com fome de título e conquistas. Então, eu passo essa energia para os atletas, para os meus companheiros de trabalho e para a comissão também sentir isso. De nós, jogadores, um pouco mais experientes. E espero fazer tudo aí, ou tudo que for possível para o Botafogo subir para a Série B. E depois a gente pensa no título, porque aí é outro objetivo. A próxima pergunta, Matheus, o que mais esse elenco do Botafogo precisa fazer para atrair a grande maioria da torcida para o estádio? Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Com uma rodada de antecedência, a gente conseguiu essa classificação. Estamos fazendo bons jogos em casa e a torcida tem comparecido. E a gente pede mais apoio ainda. Vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Remo. Uma equipe que tem tradição, que já jogou Série B e retornou para a Série C, mas tem uma torcida muito forte. Tem uma equipe muito qualificada, vai dar trabalho. Mas nós do Botafogo, nós não temos nada a ver com isso. A gente tem os nossos objetivos. A gente vai entrar em campo para conseguir essa vitória e fechar essa zona de classificação aí, o mais perfeito possível. Matheus, mesmo faltando um jogo para encerramento da primeira fase do Brasileiro, O Botafogo já está classificado. Elenco, comissão técnica e diretoria já conversaram sobre premiação para o restante da competição? Isso foi no começo do campeonato, lá no comecinho entre os líderes. E esse é um assunto que já foi resolvido. E, pô, a gente está focado em trabalhar, cara. Está focado em trabalhar, a gente classificou agora. Aí tem esse jogo contra o Remo e depois mais os outros seis jogos da fase de grupo. A gente está focado só em trabalhar, só em ganhar e conquistar os nossos objetivos. E essa parte aí é um bônus que a gente deixa para depois. Matheus, você é um jogador experiente. Como está se sentindo o espírito da equipe? Dá para perceber se tudo está no caminho certo? Ah, com certeza. A gente ficou muito feliz lá no Ceará, né? Com a vitória, com a equipe muito difícil lá do Atlético Cearense. Foi um jogo muito difícil, um calor, aquele campo meio ruimzinho ali. Mas, com todas as dificuldades, a gente conseguiu vencer. Conseguiu a classificação tão esperada pela torcida e pelo nosso grupo também. E vamos continuar nessa humildade. Vamos com força total para cima do Remo. Vamos conquistar essa vitória com a nossa torcida, com a força da nossa torcida aqui em casa. E é isso aí, cara. A gente não vai relaxar em nenhum momento. A gente quer ter outra sequência de vitórias que a gente teve algumas semanas atrás. E vamos para cima no sábado. A última pergunta para você, Matheus. Você é um dos jogadores que está pendurado com dois cartões amarelos. Acha mais prudente ser poupado no jogo com o Remo para não ficar de fora do primeiro jogo da segunda fase? Ou você prefere ir ao jogo independente dessa situação de cartões? Eu quero estar com o grupo sempre, cara. Se pudesse o professor Paulo Baia optar por me colocar ali em campo, eu vou dar a vida, vou tomar cuidado de não tomar terceiro cartão amarelo para não ficar de fora. mas quero estar dentro aí do campo, quero jogar, quero estar com o grupo. Não gosto de ficar de fora. Se perguntar para qualquer jogador, o jogador não quer ficar de fora. Eu estou com dois cartões desde o jogo contra o Brasil de Pelotas e não tomei cartão. Então, quero estar junto, vou ficar com essa energia aí com o grupo aí. E vamos para cima do Remo sábado que a gente está com o Gana aí por essa vitória. Tchau. 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 Tchau.